Olá, queridos amigos! Tendo o livre arbítrio como fundamento da moralidade, o ser humano é capaz de decidir seu caminho. A consequência nesta situação é uma regra de vida e conduta, ligada a resultados eternos. Neste estudo, observamos o caráter da sabedoria que vem de Deus. Versículo 16. E da sabedoria humana que leva a uma consequência diferente. Versículo 25. O conflito em Provérbios 16 é a luta entre a sabedoria e a loucura, a salvação eterna e a perdição eterna. Tudo o que Deus faz é parte de um propósito específico, diz o verso 4. O ser humano propõe objetivos de acordo com o seu próprio conhecimento, porém, Deus tem planos muito melhores. Em consideração à justiça divina, a plenitude do caráter de Deus revela a equidade com que Ele julgará as obras do ser humano. Versículo 11. A sabedoria consiste em temer a Deus, permitindo que a orientação divina forme o caráter do sábio e direcione seus planos da maneira correta. A sabedoria de Deus traz resultados de misericórdia e verdade, justiça, humildade, prudência, persuasão e autocontrole. A sabedoria humana resulta em coração altivo, injustiça, maldade, orgulho, tolice, perversidade e violência. Levando em conta as diferenças entre estes dois modelos de sabedoria, O divino é certamente o melhor caminho. O modo de vida que cada um deseja é obtido através de suas próprias decisões. Por outro lado, este provérbio mostra as diferentes alternativas antes de tomar uma decisão final. A luta entre o bem e o mal é o tema principal dentro do assunto da salvação ou perdição eterna. Nesse sentido, entende-se que a justiça de Deus atua como parte de seu amor eterno pelos sábios prudentes que se preparam para a sua recompensa celestial. As faculdades mentais e morais que Deus nos deu não constituem o caráter. São talentos que devemos usar e que, se usados corretamente, formarão um caráter íntegro. Alguém pode ter sementes preciosas nas mãos, mas essas sementes não são o jardim. Você tem que plantar essas sementes antes que elas se tornem uma árvore. A mente é o jardim, o caráter é o fruto. Deus nos deu faculdades para que os cultivemos e desenvolvamos. A conduta que seguimos determina o nosso caráter. Treinar essas faculdades de modo a harmonizar e desenvolver um caráter valioso é um trabalho que somente podemos fazer nós mesmos, pela graça de Deus. Tenha em mente que toda decisão tem uma consequência. Confie que Deus tem planos melhores para você. Considere que a sabedoria divina quer mudar o rumo da sua história para que suas ações construam o caráter de Cristo em sua vida. Por isso, decida hoje se submeter à sabedoria divina. Amém.